Com o escolhido pela massa na partida contra o Pouso Alegre, vitória por 1 a 0 e gol dele, Eduardo Vargas, que foi votado por 70% dos torcedores no Twitter, que escolheram o melhor em campo, Vargas. Parabéns para você pelo troféu. Muito obrigado. A verdade, estou muito contento, primeiro por a vitória, e segundo por o gol e também por que a massa atleticana me escolheu. E você está cada vez mais à vontade nesse ano, fazendo gols, participando bastante de jogo. O Vargas está on, está ligado nesse ano? Sim, sim, me sinto mais solto dentro do campo e, na verdade, com muitas ganhas de seguir melhorando. Valeu, então, Vargas, obrigado aí, parabéns pelo troféu. Vargas, que está comendo a bola em 2021, hein, Pinel?